Eu vou depois para a escola, eu vou mais tarde para a escola, pode ser os dois, né? Atenção, não é gerre, não fala gerre, não é gerre, é gerre, o ele vai no fundo, né? Eu vou depois para a escola, eu vou mais tarde para a escola, ok? Habt ihr verstanden? Vocês entenderam? Habt ihr verstanden? Tchau, tchau.